Por exemplo, aí você fez isso aqui e quer guardar em algum lugar, né? Então, tenho quase certeza que muita gente vai se identificar com o assunto que eu vou falar agora. O apego aos potes de guardar comida e guardar, por exemplo, eu fiz isso aqui, aí eu vou guardar na geladeira. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um potinho, colocar, né? Potes coloridos, com tampa. Você faz que nem... Eu faço isso. E não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu reluto. Quer dizer, eu fico assim na dúvida se eu vou emprestar, porque eles nunca voltam, né? Você manda o potinho, tem gente que leva esse assunto ao extremo. Tanto é que o repórter Cauê Fabiano fez uma dramatização e imitou como costuma reagir as loucas por potes. Será que você se identifica? Vai lá, rodou. Fala a verdade. Ou você é, ou conhece alguém mais ou menos assim. Tava tudo uma delícia. Incrível, obrigado. Aliás, separei um pouquinho de bolo pra você. Imagino, não precisava, mas vou levar mais um pouquinho, né? Só não esquece de devolver o meu pote, hein? Depois eu te devolvo. Você não tá entendendo. Calma, cara. Você vai me devolver esse pote. Calma, só um pote. Calma. Me devolve. Eu vou devolver um pote. Eu fui, então, conhecer duas pessoas que são quase desse jeitinho quando o assunto são potes. Como é que você definiria a relação que você tem com os seus potinhos? Ah, é de muito amor e muito ciúmes também, né? Você tem uma área ali do armário em que você tem os potes, vamos dizer, os comunitários, os que você divide e os potinhos que ninguém pode mexer, que só você pode mexer. É isso, então? Exatamente, é. Esses aí, né, que são um pouquinho mais caros, né? Mais sofisticados, então é só meu, ninguém mexe. Coloquei só alguns ali, mas eu tenho muito mais. É muito, graças à minha sogra. Minha sogra que me presenteou com todos. Esse daqui é o que é mais gostoso. Olha só, é uma coisa meio azulejo português, assim. Isso, é. Esse daqui nunca foi usado. Eu conversei com a Tamely, sua cunhada. Sim. Acabei de falar com ela. E ela tem pote que ela simplesmente não usou. É um artigo de coleção e decoração. Você também tem pote que você nunca usou? Olha, eu não sou essa de ficar guardando coisas. Eu gosto de usar, de estrear tudo que eu tenho. Eu tenho pote que eu não usei, porque é aqueles bonitos de servir, porque eu casei, logo em seguida começou a pandemia, a gente parou de receber gente em casa, né? Então, eu tenho pote que eu não uso por causa disso, que é esse aqui. que é todo bonitão de servir coisa. E eu tenho pote que eu não usei, porque eu ainda não tive criança. Porque a minha mãe, ela falou, chega de pote pra sua casa, agora eu vou querer neto. Então, ela começou a comprar coisinhas de criança pra eu guardar pros meus filhos. Gente, é toda uma linhagem familiar baseada em suprir uma necessidade de potes. Exatamente. É a cultura do pote. Meus potes, meus amores. Tamila e Mayara. Ei, menino, você é montanha de pote.